A classe artística conseguiu a sua regulamentação. Por que a regulamentação é importante para a profissão? Não podemos esquecer que a nossa regulamentação veio em um período de plena ditadura. Então, na verdade, a gente estava com uma questão crucial, que era a censura. E uma forma para nos salvaguardar, para garantir nossos interesses como profissionais, foi a regulamentação profissional. E eu digo que ela foi importante naquele momento e até hoje ela é muito importante e contribui para que nós possamos cada vez mais ter mais garantias no trabalho, na vida social e cultural do país. Uma das decisões que vocês tomaram foi ter a profissão regulamentada, mas não ter um conselho. Por que? Sim, aquilo foi uma questão que nós entendemos que um sindicato tem a sua força. E acreditamos muito mais na força de um sindicato, na garantia, vamos dizer, não só profissional, cultural, como é específico o nosso. Mas também que possamos criar nossas próprias regras, claro, devendo assim a constituinte, a constituição, uma série de estatutos. Então, isso já nos deu garantia e não sentimos a necessidade de ter um conselho. Na questão do trabalho aqui, na categoria dos profissionais de TI, uma das grandes reivindicações de quem defende a regulamentação da profissão é que é um combate à precarização, à pejotização. Vocês, artistas, também percebem isso, que a regulamentação combateu a precarização da profissão? Olha, vamos por partes. A regulamentação, ela veio com intuito e ela, a nossa, ela trouxe no bojo não só a questão da capacitação profissional, da organização das leis do trabalho e outros interesses culturais. Então, ela veio com uma grande colcha de retalho, trazendo todos os benefícios para a categoria. A pejotização, ela se deu muito mais já a partir da década de 90, vamos dizer, ser mais próximo, né? Então, dessa forma, a nossa regulamentação foi de 78, mas já tinha garantias enquanto trabalhadores. Somos trabalhadores, defendemos esse status de trabalhadores. A pejotização é um mal e ela não pode realmente atravancar os nossos interesses. É, praticamente, porque nós não somos autônomos. Nós não somos autônomos. Então, dessa forma, manter a nossa lei como um princípio de defesa, ela é fundamental para afastar a pejotização. Se bem que o empresariado, a classe patronal, jogue ferrenhamente nessa obrigação. Quer dizer, eles se livram da obrigação da contratação, mas não é possível. Então, a lei, ela está muito bem colocada, garantindo todos os direitos enquanto trabalhadores. A regulamentação da profissão divide o profissional de TI. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Na classe artística, também assim, a regulamentação ainda é questionada? Sim, sim. Por exemplo, muitas pessoas acham que não precisam estudar. Então, fala, não, eu sou, veio uma coisa aqui dentro e eu já nasci. E não é bem assim. Então, fala, não, essa questão da regulamentação, ele vem em prejuízo do meu direito. Interessante que eles até colocam como direito. Não, não, não é nada disso. Vamos manter a regulamentação, vamos manter as questões realmente de interesse da categoria para a categoria. E nós ouvimos as pessoas que querem, geralmente são jovens agora, que não têm interesse, não entendem a forma de um princípio sindical, de um princípio do trabalho. Então, sabe, estão assim a deriva. É muito mais pela inconsciência, pelo desconhecimento quando alguém tem essa atitude. Porque assim que a pessoa entende que há importância da lei, ele é favorável à regulamentação e os seus devidos cuidados. A regulamentação determinou que mais artistas fossem para as escolas, fossem para as universidades? Sim, sim, nós até temos vários convênios com escolas, com universidades. Este é um convênio que nós temos. E porque assim, a pessoa, ela pode obter através do satégio, o atestado de capacitação que garante o registro profissional, mas ela pode querer lecionar. Então, ela vai para uma faculdade terminar os estúdios. Então, de pedagogia ou mesmo de artes cênicas. Desta forma, ela incentiva, ela abre até um leque de oportunidades. Ela fala, eu não vou ser só o profissional da área. Eu quero ter outras formas de sobreviver daquele meu conhecimento. E ela procura o estudo e incentiva o estudo cada vez mais.